Estão a dizer que tem-lhe um gajo em baixo. Cuidado. Desculpa, desculpa. Não está ninguém lá em cima? Desculpa. Isto vai dar a tanta outra casa? Não? Não. Se não der, vai cuidar. Vai lá fora que você foda. Vamos lá. 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 Oh, está aqui mais alguém? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.